Com a venda mais de um vereador desejando discutir o processo, solicito o primeiro secretário que proceda a votação nominal na forma regimental. Vereador Adriano da Ótica. Favorável. Alex da Fanuel. Contrário. Valmir do Parque Meia Lua. Favorável. Darío Borro. Viva a sociedade alternativa. Favorável. Edinho Guedes. Acho que no voto, inicialmente gostaria de ressaltar as palavras colocadas por alguns colegas. De fato, aqui é um momento de diversidade, de colocarmos nossos pontos de vista. Eu externo aqui a satisfação que tem de legislar com o nobre colega Darío, as suas iniciativas muito produtivas, suas colocações. Mas peço licença para ele, ele sabe, tem maturidade, sabe disso, que nesse ponto, meu ponto de vista é diferente do dele. E a proposta, o meu ponto de vista é com relação ao seu projeto e não com relação à sua atuação. E, por convicção pessoal, eu penso que o projeto não se coaduna ou não se liga com a cidade de Jacareí. Então, por conta disso, é o contrário. Vereador Itamar Alves. Contrário. Vereador José Antero, senhor presidente, me permita justificar o voto. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Ele morava lá em São Bernardo do Campo, na época. E tinha uma cunhada minha que morava ao lado da casa dele. Uma das cabeças mais privilegiadas na matéria da música era ele, Raul Seixas. Tanto pelas composições que fez, mas o perfil dele, já na época, não era muito bom para a juventude. Teve internado várias vezes. E ele me lembra muito àquela época de John Lennon, de outros que pregavam a liberdade de uma maneira, mas, infelizmente, o outro lado negativo estava mais presente do que tudo. Então, eu não tenho nada contra o artista que foi. Mas não dá para votar favorável ao maluco beleza. Então, eu voto contrário. Pastor José Roberto. Contrário. Laudelino Amorim. Favorável. Arildo Batista. Favorável. Oswaldo Aroca. Justificando, senhor presidente, Eu também vivi a época do Raul Seixas. Na época, eu era muito certinho, divergia do temperamento do autor, evidentemente. Mas muitos amigos, muitos familiares gostavam demais do Raul Seixas. Mas como já existe uma denominação de uma rua em Jacareí, que dá o nome de Raul Seixas, se não me falha memória, num bairro muito chique da cidade, que é a Vila Branca, eu então, eu voto contra o projeto. Vereadora Rosa Gaspar. Justificando o voto, acho que é um projeto polêmico e amanhã todos os nossos e-mails terão alguma fala, algum escrito. Aqueles que votaram favorável e para aqueles que votaram contrário. Eu não estou votando aqui o projeto do homem Raul Seixas, do exemplo que ele foi enquanto ser humano, de que usou drogas, de que fez isso. Isso não é nenhum projeto que vá dizer que nós estamos dando mau exemplo. O artista Raul Seixas foi um grande artista nacional. E, infelizmente, no Brasil, a gente costuma não dar muito valor aos nossos artistas. Nós não valorizamos aquilo que é nosso. Ele é um artista reconhecido mundialmente. Eu sou favorável a isso e acho que dentro disso também nós temos que fazer a campanha. Ele foi tão grandioso, o artista, tão grandioso, que talvez, e a gente pode usar isso como exemplo a todos os jovens, a todas as pessoas, se não tivesse feito da sua vida uma vida tão desregrada em relação ao seu corpo, que ele acabou destruindo com o uso de muitas outras coisas, talvez ele tivesse, entre nós até hoje, tivesse feito grandes coisas também. Viva aquele que não tem a coragem de continuar sonhando. Eu sou favorável ao projeto e, sem problema nenhum, responderei todos os e-mails amanhã. Vou deixar bem claro para os internautas e para os telespectadores da TV Câmara, em caso de empate, o presidente vota favorável ou contra o projeto. Institui-se no calendário oficial o dia do maluco beleza. Se fosse até o dia do Raul Seixas, que eu sou admirador pelas músicas dele, entendeu? Acho que ficaria até melhor. Mas o dia do maluco beleza, depois vem o dia da pizza, é o dia do bolinho caipira. Então, eu acho que precisa moralizar mais a Câmara Municipal do Jacarei e, por esse motivo, eu voto contrário a esse projeto. Então, o projeto 128 foi rejeitado com sete votos contrários.